E é lógico, né gente, que sobra pra inocente que nada tem a ver com essa violência aí desenfreada. Era uma mulher de 31 anos que teve que passar por uma cirurgia às pressas depois de ser ferida com uma bala perdida na perna. Tem mais, essa vítima tava carregando o pilho no colo na hora dos tiros. Se você quer a cobertura completa desse caso, a gente confere agora na reportagem de Natália Soares e Jefferson Co. O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui no hospital da Ceilândia, local onde uma mulher de 31 anos foi trazida por moradores da Ceilândia Norte depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo. Só que nesse caso, ela não era o alvo. Na hora do tiroteio, essa jovem que acabou sendo atingida estava com um filho no colo. Uma criança de 5 anos que ficou apavorada quando ouviu os disparos, quando percebeu que a mãe tinha sido atingida. O crime foi na noite desta quinta-feira na QNN 5, Ceilândia Norte. Segundo, as pessoas que estavam no local do tiroteio, chegaram dois homens e uma moto e abriram fogo contra alguns rapazes. Só que essa jovem, de 31 anos, estava passando pelo local e acabou sendo atingida. Mas, por sorte, o tiro acabou pegando na perna. Ela foi socorrida por populares e trazida aqui para o hospital da Ceilândia. O nome da jovem não foi revelado pela polícia para não atrapalhar as investigações, já que agora o caso vai ser investigado pela polícia civil, que vai tentar localizar os autores dessa tentativa de homicídio, já que essa jovem acabou sendo atingida. Ela passa bem, precisou passar por uma cirurgia, mas está fora de perigo. O local onde ocorreu esse tiroteio é bastante conhecido pelo tráfico de drogas no local, mas ninguém sabe dizer ao certo qual seria o alvo desses criminosos que chegaram em uma moto. A jovem foi atingida na perna, mas poderia ter perdido a sua vida sem ter nada a ver com a história. DF Alerta falou, está falado.